É o programa Além da Escola, Supervisora Ione, PCNP Ana Luíza, PCNP Lidiane, PCNP Mariângela e PCNP Renan. O público-alvo para este programa será o aluno em situação vulnerável. O critério para a participação do projeto pelo aluno será o recebimento do chip. Por se ter um programa que será realizado a princípio, de forma remota, é preciso que o aluno tenha condições de realizar as atividades e ele terá, se tiver o chip. A iniciativa de ensino híbrido, Programa Além da Escola, tem por objetivo expandir a carga horária dos estudantes por meio da tecnologia. Nesse tempo extra de estudo, os alunos passarão por momentos de recuperação de aprendizagem de maneira dinâmica, projetos em grupo que resolvam problemas reais da escola e orientações de estudos personalizados. Para concretizar a ação, 500 mil chips com 3 gigas de internet foram adquiridos e estão sendo disponibilizados. Fundamentos legais. O projeto reforço e recuperação das aprendizagens está normatizado pela Resolução Seduc 52, de 5 de maio de 2021, e pela Resolução Seduc 30, de 2 de março de 2021, através da distribuição de chips aos estudantes. Na Resolução Seduc 30, ela autoriza a utilização do serviço móvel celular pelos alunos da rede pública estadual e dá providências correlatas. Então, essa adesão ao chip pelos alunos, ela se dá da seguinte forma. O secretário da Educação, considerando incentivo ao desenvolvimento e a utilização de tecnologias educacionais e a adoção de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem garantida à diversidade de métodos e propostas pedagógicas, resolve. Artigo 1º. Autorizar a utilização de dados móveis de celular mediante fornecimento de cartão SIM a alunos da rede pública estadual com a finalidade de garantir o acesso aos conteúdos disponibilizados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Seduc SP, através do Centro de Mídias de Educação de São Paulo, CMSP, e de plataformas educacionais nos termos desta resolução. Segundo, a entrega do cartão com plano mensal de dados móveis, cuja franquia mínima é de 3 GB mensais, será efetivada com a retirada pelo aluno diretamente na unidade escolar. Artigo 3º. Parágrafo único. A ordem de priorização de que trata esta resolução deverá observar a seguinte estrutura. Alunos matriculados no 9º ano do ensino fundamental e na 3ª série do ensino médio em situação de pobreza e de extrema pobreza. Alunos matriculados no 8º ano do ensino fundamental e na 1ª e 2ª série do ensino médio em situação de pobreza e extrema pobreza. Alunos matriculados no 6º e 7º ano do ensino fundamental em situação de pobreza e extrema pobreza. São os alunos cumprir a carga horária de 1h45 no período diurno e 1h15 por dia no período noturno, diariamente, acessando pelo aplicativo CMSP e plataformas educacionais conteúdos que estejam alinhados aos componentes curriculares da BNCC, Currículo Paulista. Deverá também comparecer aos encontros de orientação com 45 minutos cada, duas vezes por semana, no chat do aplicativo CMSP com o professor orientador designado ao grupo a qual o aluno pertence. Deverá participar da iniciativa ao longo de todo o ano de 2021, cumprir todas as tarefas e avaliações propostas pelo aplicativo ou pelo professor orientador. Utilizar aplicativos e plataformas educacionais disponibilizadas pela Secretaria da Educação, cumprir as atividades, tarefas, carga horária, encontros com o grupo e professor orientador. Caberá a SEDUC monitorar o cumprimento das obrigações previstas neste artigo através de sistema específico. Os alunos beneficiários que descumprirem o disposto neste artigo durante um mês terão o serviço de dados móveis de celular suspenso no mês subsequente. Os alunos beneficiários que descumprirem o disposto neste artigo durante dois meses terão que devolver à unidade escolar o cartão. A devolução deverá ser realizada até o primeiro dia de aula presencial subsequente ao início da suspensão. Ao final do ano letivo de 2021, os alunos beneficiários deverão impreterivelmente devolver o cartão à escola entre a última quinzena de novembro e o final da segunda quinzena de dezembro de 2021. Exceto os alunos que optarem por continuar realizando os acessos aos conteúdos disponibilizados pela Secretaria da Educação através das plataformas do Centro de Mídias e satisfizerem os critérios determinados pela Secretaria da Educação. de Reforço e Recuperação das Aprendizagens Resolução Seduc 52, de 5 de maio de 2021 Altera e inclui dispositivos na Resolução SE 37, de 5 de agosto de 2019 que institui o projeto de reforço e recuperação das aprendizagens e dispõe sobre atribuição de aulas específicas para este fim. O Secretário da Educação, considerando a Resolução Seduc 30, de 2 de março de 2021 que autoriza a utilização de serviço móvel celular pelos alunos da rede pública estadual, resolve Artigo 2º Fica instituído o projeto de reforço e recuperação das aprendizagens que oferecerá um conjunto de ações articuladas para as unidades escolares estaduais inclusive com atuação de docente indicado especificamente para atuar. Durante as aulas regulares de classes específicas com vistas a oportunizar aos estudantes vivências de atividades que reforcem suas aprendizagens em todos os componentes curriculares prioritariamente língua portuguesa e matemática. Em contraturno escolar, denominadas como monitoria de estudos com a finalidade de incentivar a utilização de tecnologias educacionais organização da rotina escolar no ensino híbrido e a adoção de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria da aprendizagem nos termos da Resolução Seduc 30 para reforço de todos os componentes curriculares do currículo em ação. O apoio do professor das turmas previstas como monitoria de estudos poderá ser realizado de forma remota utilizando o aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, CMSP. Responsidades aos docentes Ao docente com atuação nas turmas da monitoria de estudos compete cumprir a carga horária atribuída do projeto por intermédio da plataforma do Centro de Mídias mediando atividades e apoiando o desenvolvimento integral dos estudantes acompanhar a frequência dos estudantes e orientá-los para que realizem as atividades de recuperação diariamente pelo período de 1h15 ou 1h45 diárias para as turmas do período noturno e diurno, respectivamente. Mediar e apoiar a realização dos projetos interdisciplinares Explorar os recursos e conteúdos de plataformas educacionais digitais para sugerir caminhos de desenvolvimento a partir delas aos seus estudantes e preencher um relatório ao fim de cada ciclo semestral do projeto em datas a serem divulgadas posteriormente mapeando o desempenho dos estudantes de cada um de seus grupos de acordo com critérios pré-estabelecidos para orientar a execução de iniciativas correlatas. Os requisitos para este docente na monitoria de estudos são das aulas das turmas organizadas como monitoria de estudos aos docentes habilitados e qualificados de todos os componentes curriculares que tenham participado do curso Ensino Híbrido Práticas de Orientação de Estudos O docente que pretenda atuar na monitoria de estudos terá atribuição de duas aulas semanais por turma formada com estudantes beneficiados pela Resolução Seduc 30 de 2 de março de 2021 Com relação às turmas, elas podem ser atendidas se formadas por pelo menos 8 alunos no caso do Ensino Fundamental e Médio diurnos e no mínimo 12 alunos no caso do Ensino Médio noturno O professor coordenador, ele deve ter uma articulação com o docente está prevista na resolução Então, a atuação do docente deve ser organizada em conjunto com o professor coordenador Em relação às aulas, o docente que pretenda atuar na monitoria de estudos terá atribuição de duas aulas semanais por turma formada com estudantes beneficiados pela Resolução Seduc 30 de 2 de março de 2021 Qual o papel do POE, professor orientador de estudos? Promover dois encontros semanais com seus grupos via centro de mídia, estabelecidos pela Resolução Seduc 30 Apoiar na resolução de dúvidas, diretamente ou com o apoio de outros professores Facilitar a organização dos grupos para execução das missões Acompanhar a realização das atividades de apoio e aprendizagem Missões e participação nas sessões de orientação de estudo dos alunos O foco do professor orientador de estudos são os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio Com a priorização de alunos vulneráveis Cabe a ele a expansão da carga horária E a orientação para as trilhas formativas Nós temos aqui algumas diferenças de orientação entre as turmas do período diurno e as turmas do período noturno Então, no período diurno os alunos da própria escola de coleta Todos deverão ter retirado o chip Os níveis de atendimento para coleta serão segundo nível para anos finais e terceiro nível para ensino médio As aulas serão de 1h45 por dia 5 dias na semana Com o mínimo de 8 estudantes em cada classe As turmas de mesmo ano série ou quando não houver o número suficiente para completar uma turma de mesmo ano série ficará da seguinte forma 6º e 7º ano do Ensino Fundamental 8º e 9º ano do Ensino Fundamental 1º, 2º e 3º série do Ensino Médio As enturmações deverão ser realizadas conforme a retirada dos chips Ao completar o número de 8 alunos deverá ser aberto um novo grupo seguindo as características acima Se ao final de todo o processo de enturmação sobrarem estudantes orientamos que os mesmos sejam agrupados nas turmas já existentes de forma homogênea Já nas turmas do noturno os alunos serão da própria escola de coleta Todos deverão ter retirado o chip Os níveis de atendimento para coleta serão 2º nível para anos finais e 3º nível para Ensino Médio As aulas serão de 1h15 por dia 5 dias na semana O mínimo de 12 estudantes em cada classe As turmas serão do mesmo ano em série ou quando não houver o número suficiente para completar uma turma de mesmo ano em série ficarão da seguinte forma 8º e 9º ano fundamental 1º, 2º e 3ª série do Ensino Médio As enturmações deverão ser realizadas conforme a retirada dos chips Ao completar um grupo de 12 alunos deverá ser aberto um novo grupo seguindo as características acima Se ao final de todo o processo de enturmação sobrarem estudantes orientamos que os mesmos sejam agrupados em turmas já existentes de forma homogênea O professor orientador de estudos conduzirá os alunos nas trilhas formativas As trilhas formativas elas são o caminho que deverá ser percorrido pelo aluno e desenvolvido ao longo de todo um semestre As trilhas formativas deverão ser baseadas no currículo em ação a matriz das habilidades essenciais e terão como base o centro de mídia e o apoio de plataformas parceiras De que forma essas trilhas serão produzidas? Qual a arquitetura das trilhas formativas? Então o apoio à aprendizagem ou seja recuperação e aprofundamento em português e matemática As missões serão produzidas através de projetos integradores e interdisciplinares realizados em grupo Tudo será feito como orientação de estudo ou seja um acompanhamento em grupo feito pelo professor duas aulas por semana Nesse momento o foco será as unidades de tempo regular A ampliação da carga horária no período diurno será de 1 hora e 45 minutos online por dia e no período noturno 1 hora e 15 minutos online por dia São obrigações dos alunos que receberam o cartão SIM cumprir essa carga horária de 1 hora e 45 por dia e 1 hora e 15 minutos por dia para os alunos do noturno diariamente acessando o aplicativo do centro de mídia e as plataformas educacionais acessar os conteúdos que estejam alinhados com os componentes curriculares da BNCC e do currículo paulista O professor fará a comunicação com os alunos principalmente através do CMSP onde ele terá uma sala apenas para o projeto Será possível o professor fazer a interação com os alunos através da permissão da participação dos mesmos por vídeo Os alunos também podem interagir com o professor e com os seus colegas Gostaria de agradecer a todos os professores que estiveram presentes nessa formação Espero ter contribuído e colaborado para sanar eventuais dúvidas e que essa formação tenha sido pertinente e relevante para todos